Careta ida no motor rua a ihan moto que incêndio nebe acontece e a fomento. Incêndio nebe acontece e a sexta semana ne, mais ou menos do que lima, liu minuto rua nulu, e a loja indústria intenso que nebe produz banner e a fomento um suco com o moro posto administrativo e o município dele, onde resulta careta ida no motor rua a ihan moto. Bain hira incêndio ne acontece e o corpo bombeiro toque desfate no acontecimento. O de hala intervenção, ato a ila bela daidba uma ciracelo, mais beza a iha loja laran la consegue salva. A iha nem mais chinebra, a iha nem mais chinebra, a iha nem mais chinebra estrika, a iha nem mais chinebra. Eu vi vi que vocês 94 princípio. Evei quase aqui, no celebrated 1 ano em. A iha nem mais actions. Então, nós temos que ter tapa de compano do 97, pra ficarmos aqui no primeiro país em frente. Não, é o primeiro país em fez. Estar aqui nofeito nós temos ignoring de Bass e nós vemos a nossa caridade no centro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Secretário de Estado de Proteção Civil Domingos Mário Reis A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL